Olá, minhas amigas do canal Eliane Artes. Estou aqui de volta para fazermos essa rosa para vocês verem como eu preencho. Já fiz aqui duas em tons mais escuros, que eu usei o púrpura, pink e o roxinho de boneca para iluminar. Aí eu deixei esta para fazer para vocês observarem como eu preencho a minha rosa. É uma forma um pouco diferente que eu aprendi do que a gente costuma ver, assim, na maioria dos artesãos, né? Cada um aprende de uma forma. Então, eu estou usando aqui meu pincel 454 da Condor, número 6. Eu começo por aqui, ó, por essa parte que a minha professora dizia que era a cabeça, a cabeça da rosa. Então, é uma maneira mais simples, tá, gente? Que eu aprendi, que eu faço e que eu ensino as minhas alunas. É essa forma. Eu não sei fazer do outro jeito, porque não foi assim que eu aprendi. Então, eu preencho essa parte aqui. Eu quero fazer ela mais claro um pouco do que as outras. Então, eu vou colocar, adicionar aqui na parte superior da minha rosa, o rosa bebê. E vou esfumaçar, unir a cor com o púrpura. Se precisar, a gente retorna para misturar melhor. Essa parte aqui, eu vou começar com o meu rosa bebê. E vou já trazendo para essa parte, que a minha professora dizia que era a barriga. Ela dava nome às partes da rosa para que a gente pudesse fixar melhor. Então, essa parte onde eu estou depositando a tinta rosa bebê, junto à pétala, que ela chamava de braços. Nós aprendemos assim. Cabeça, barriga e os braços são as pétalas. E nós aprendemos, tá? Da maneira que ela ensinava com muito carinho e dedicação. Minha professora, Ana Lúcia Guimarães, hoje ela não ministra mais aulas, mas o que nós aprendemos, a gente passa, compartilha com muito amor, com muito carinho para quem tem suas dificuldades aí nas rosas. Como eu disse, não é uma rosa verdadeira, gente. Quem somos nós para imitar a natureza que Deus criou? Mas é a forma fácil da gente passar. Então, aqui abaixo da barriga, a gente coloca o púrpura e vamos esfumaçando. É essa a forma que a gente trabalha aqui na minha região. Nós fazemos assim as rosas. E eu vou completar as suas pétalas com o pink. Vou completar as pétalas com o pink. Respeito, gente. Cada um que faz da sua forma, que aprende aquela parte mais difícil, que corta. Olha, eu não sei. Não sei fazer. Eu só sei fazer assim. Tá? Não critico de maneira nenhuma quem faz do outro jeito, gente. Ficam lindas, parecem verdadeiras mesmas. Eu não consigo. Porque eu não sei nem por onde começar. Prefiro continuar do jeito, fazendo do jeito que eu aprendi. E ensino é a forma mais fácil que eu acho para me passar para as minhas alunas, que fazem rosa já. Então, eu quero deixar ela com essa parte mais clara do que eu fiz as outras, para estar destacando. Aí, eu pego o meu rostil de boneca, para me estar iluminando essa rosa. Eu vou fazendo alguns movimentos. Aqui, vai um pouco dificultar pela posição do celular, gravando, gente. Vocês não reparam, não. Mas, é... Começo é assim mesmo. Aqui, ó, a gente faz duas pinceladas. É meia vírgula, por isso que a gente fala. Para lá e para cá, ó. Meia pinceladazinha, gente. E vou fechando a cabeça com outra pincelada. Tipo, umas vírgulas que ela dizia. Aqui, eu vou iluminando as pétalas com pouquinhas pinceladas. E vou separando as pétalas umas das outras, ó. Fica igual, gente. Não fica. Não fica uma igual a outra, mas de jeito e maneira. Cada pincelada fica de uma forma. Essa aqui, eu faço assim e puxo uma iluminação para o centro da pétala. Estão vendo que é uma maneira diferente de que muitas pessoas fazem, que eu admiro muito. Mas, eu faço assim as minhas rosas. Aqui, eu vou depositando algumas pinceladas pequenas que representam as pétalas que vão ainda se abrir. Tá? Assim, que é a maneira que eu acho mais fácil para me fazer minha rosa, gente. Aqui, eu tenho dois botões. Um, eu vou fazer mais escuro. Vou entrar com o pink e o púrpura. Para preencher o botãozinho. Também, é essa forma que eu aprendi. Aí, aqui, eu ilumino com o meu rostinho de boneca. Esse, eu já vou fazer mais claro com o rosa bebê. Um pouquinho de pink. E o púrpura, para dar profundidade aqui, ó. Esse, eu vou escurecer aqui, ó. Um pouquinho. E vou iluminar com o rostinho de boneca. Tá? Como que eu faço a sépala? Eu pego o verde oliva. Eu dou uma pincelada aqui. Aperto o meu pincel e puxo. Aperto o meu pincel e puxo. Venho aqui e faço meia pinceladinha. Aí, aqui, eu já tenho que iluminar com o branco, tá, gente? Aqui, já é com o branco, que a gente ilumina. Já não uso outro tom sem ser o branco, não. Eu ilumino essa parte da sépala com o branco. Vou dar uma pincelada e puxo. Aqui, a gente vem e faz aquela puxadinha com o verde, meio gordinho, né? Da sépala. Vou fazer esse. Vou puxar aqui. Ó, aperto o meu pincel e puxo. Aperto o pincel e puxo. Fechando o botão. Ali, dou aquela puxadinha. Ilumino com um pouquinho de branco. Aqui, eu vou fazer pra vocês verem. Eu diluo o sépia. Diluo o sépia. E faço essas puxadinhas aqui, ó. Já com o meu pincel. 308 da tigre, número zero. Tá, gente? Aqui, eu cheguei a fazer algumas nervurinhas da folha. Mas, deixei essas três aqui pra eu fazer, pra vocês verem. Ó, puxo pra lá. Dois pra lá. Dois pra cá. E um serrotinho na ponta. Dois pra cá. Dois pra lá. E um serrotinho na lateral, onde ficou mais a luz da minha folha. Tá? A parte mais clara. E faço a sementinha daqui, ó. Com sépia. E ilumino com branco. Esse botão, o galho do botão, eu puxo assim, ó. O meu pincel 4338, esse aqui. Quando é toalha de banho, eu faço, gente, com o 43312, tá? Da tigre. Referência 43312 ou 4338, pra fazer galhos menores. E ilumino com o branco. Ilumino com o branco. E faço alguns galhos soltos. Não vou fazer muito, porque eu quero fazer o nome. O nome vai ser com letra cursiva. Tá? Pequenininho. Vou fazer com a cor rústica. Rústico. Rústico. Aqui, eu uno a minha rosa. Com pequenos traços. Aqui, também. Tô unindo o meu galho. Eu gosto de fazer essas puxadinhas aqui, ó. Com o meu pincel. Não gosto de jogar galhos compridos, longos aqui, não. Tá, gente? Isso é um gosto de cada um. Tá bom? Se você gosta, nada impede de você fazer. E eu gosto de fazer esses enfeitezinhos aqui, que também eu aprendi com a minha professora, Ana Lúcia. Ela gostava muito de fazer isso aqui. Nos seus ramos de rosas. Tanto em tecido, como em tela. Olho sobre tela. Ela fazia esses detalhes aqui. E eu gosto de enfeitar as minhas toalhinhas. Quando eu faço, assim também. Acho que dá um encanto no risco. Isso aqui. Tá bom? É só pra vocês terem noção de como eu faço as minhas rosas. De maneira simples. Tá bom? Mas é assim que eu aprendi, gente. É o jeito que eu acho fácil. Aquele outro jeito bonito. Eu não sei fazer. Mas eu vou aprender. Quem sabe um dia eu vou fazer um curso pra me aprender aquele tipo de rosa. Esse foi mais um vídeo do canal Eliane Arce. Meu muito obrigado de coração a todos vocês que compartilham, curtem, se inscreveram no meu canal. Cada dia é uma surpresa. Tem muitas novidades vindo por aí pra vocês acompanharem. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E o meu muito obrigado por vocês estarem compartilhando comigo os nossos conhecimentos. Porque a cada trabalho, gente, a gente aprende mais um pouquinho. Porque triste é aquele que pensa, que sabe tudo. Coitado, não sabe nada. Né? A cada dia a gente vai aprendendo. A cada pincelada eu aprendo mais. E é assim que eu peço ao Senhor todas as manhãs. Me ajuda, me ilumina pra que neste dia eu aprenda mais um pouco. Melhor a cada dia. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e beijos e até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus e beijos e beijos e beijos.